A pequena cidade amanheceu sem energia. Com pouco mais de 60 mil habitantes, Manicoré sofre com as constantes quedas de energia. Nunca tinha uma solução de nada, mano. A gente passa de mês sem energia. Antônio é proprietário de uma sapataria no centro do município. Segundo ele, as falhas no sistema de abastecimento já danificaram alguns equipamentos eletrônicos da loja. Direto, direto, direto. A gente não tem uma solução de nada. A gente vai falar com a gerente e não consegue falar com ela, tem fechado. Olha, eu evitei um acidente de 15 meses passados, queimou meu aparelho DVD, não foi pago. São 9h45 da manhã. Já está faltando energia aqui em Manicoré há pelo menos uma hora. Todos esses comércios estão às escuras e não funcionam de forma adequada. Um dos mais afetados é esse aqui, o açougue, que trabalha com frigorífico e precisa manter a carne em temperaturas refrigeradas. Fomos até o açougue e percebemos que no local havia energia. O fornecimento foi garantido por esse gerador, comprado com muito esforço pelo dono do estabelecimento. Do tempo para cá começou a faltar, queda de energia, essas coisas todas. Se não tivesse o gerador, o senhor teria um prejuízo? Um prejuízo, é. A queda de energia foi causada pelo desligamento dos geradores da cidade. O serviço está sob a responsabilidade da Powertech Engenharia, que venceu em 2017 a concessão da Agência Nacional de Energia Elétrica para abastecer a cidade de Manicoré. Na usina, faltou óleo diesel S500. O fornecedor é a Aten, responsável por abastecer a usina mensalmente com 1 milhão e 50 mil litros do combustível. Um atraso na entrega do lote motivou o desabastecimento. Não houve a chegada na data prevista, entendeu? É por isso que aconteceu a sapanha. Duas vezes já. Já ocorreu duas vezes esse mesmo problema, essa reincidência. Os tanques foram abastecidos com óleo marítimo. Mas para que os geradores possam funcionar, é preciso uma autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica. E é esse procedimento que está sendo feito agora, nesse exato momento. A autorização chegou depois de duas horas sem energia. O abastecimento da rede foi restabelecido, porém, reclamações sobre a rede de distribuição de eletricidade são frequentes. O serviço está sob a responsabilidade da Amazonas Energia. Não tem manutenção da rede de energia? Não, não, não. Tem não. Tem não. Quando vocês exigem é que ainda aconteça alguma coisa? Acontece alguma coisa. E as quedas de energia? É constante aqui. Plantas crescem na fiação próxima aos rios e comprometem a chegada da energia gerada pela usina até o consumidor final. A Amazonas Energia tem essa dificuldade, hoje a gente tem cobrado, mas a gente ainda não teve sucesso em relação à questão da distribuição. Para garantir que haja sempre combustível na usina, a Powertec Engenharia busca na justiça o direito de trocar o fornecedor de óleo diesel. Sob a troca da fiação e a ampliação da rede de abastecimento de Manicoré, a Amazonas Energia não se manifestou. Obrigado. Obrigado.